...Lindade, Elson Ramírez, Paulo Pica-Centos e Sete, Tiganó e Edmar Cone, Intérprete, Antuí e Gil Círio, Cláudio Manesco, Paulo Barros, Mestre de Bateria, Mestre Dino Sérgio. Vamos receber a nossa querida, Paterra! É brincadeira, tá, Lucinha? Essa roupa é brincadeira, né? Está mais lindo, lindo com o faiate, hein? Abre, a raciocinada. Foi só que o que mandou fazer essa roupa, não é sério? O Paulo, o que mandou fazer? É Paulo e o Tô Corteiro. Ele mandou fazer, mandou fazer um lindo. Muitos, é. Brincadeira, vai vir. Uma coisa que mandou fazer, tá? É isso. Pensa, rapaziada? Eu não vou te ensinar na papel. É a raciocinada do Senhor! Maravilha, Maravilha, Maravilha. A voz do Pernambuco! Maravilha, 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 Maravilha. Comandante Sérgio! Maravilha, Maravilha. A voz do Pernambuco! Maravilha, Maravilha. rationalista, irmã Maravilha. Slardinha, Martinha, Martela. São teu congo! O mundo é de magia, mundo é Carval. O nosso grande carca, o que aconteceu? E aí vencem lá para todos os fães, ele fez em carval, ele fez carval. E o mundo que é e é do marco a led. E todos os povos morarão! Seu amigo estava! Seu amigo estava na história do São! Ou melhor! Sim! É também o primeiro caso Vem que na minha igreja! É uma partida! Eu sou a minha igreja! Pega a minha presença da mãe! Atói! É tudo o nosso! E aí eu sou a minha igreja! A companhia de arco! Vá! 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 A gente vai passar em outro dia E a gente vai me arragar, e a gente vai me enxergar A cabeça é que eu me enxergo E eu vou me enxergar, e eu vou me enxergar O salão azul é que eu vou me enxergar E eu vou me enxergar E eu vou me enxergar A cabeça foi uma vez que eu enxergar E eu vou me 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 enxergar Amém, amém. E eu milenio em errado vem dela! Ali, a voice, demenio emГlado, Ai, ai, ai o meu rerda! Eu sou meio, homem! Ali,DRIDGE! Vem, um palco minha vida, e hoje me amo, a vida O meu pé no cuaro, vim, sabe se diga, que o meu é que quer Se o meu pé é bom, é o meu pé no cuaro Vem, um palco minha vida, e hoje me amo, a vida Hoje me amo, e hoje me amo, vei Gluar, dança a doércia, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser E a porta, e é que você é a viana, é uma louca filha A casa, e eu não me enxergo, e eu não me enxergo E a porta, e eu não me enxergo, e eu não me enxergo E a porta, e eu não me enxergo, e a minha porta